Fala rapaziada, como é que vocês estão meus amigos? Samuel Master Drive aqui na Escandinávia Veículos de Ribeirão Preto E todo mundo me pergunta Samuel, cadê o 360 Euro 6? Você é o 320 E a galera perguntando, cadê o 360? Ele chegou, tá aqui, a gente vai dar uma olhada nele, vai fazer uma avaliação Ele é igualzinho que eu filmei no vídeo anterior Tem um detalhezinho a mais só, tá pessoal? Mas eu espero que vocês curtam, compartilhem Estou passando aqui também para agradecer vocês pelos 10 mil inscritos Pessoal, sem vocês eu não sou nada Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal E bora, rapaziada, bugou a Matrix? Bugou a Matrix? Olha aqui pessoal, ó Irmão gêmeo, irmão gêmeo Só que, esse carinha aqui É um 320 Tem vídeo dele no canal E nós temos aqui o nosso glorioso O rei do 9 de litro 360 cavalos, pessoal Exatamente Eu não sei porque o cliente fez esses dois pedidos Um 320 e um 360 Não sei Porém, o bonitão está aqui Ele foi vendido, pessoal Praticamente com os mesmos funcionais O 320 Tá? O 360 Mas tem dois detalhes Que não tem no 320 Tá? A gente vai olhar esse bonitão aqui Pessoal Cara, a gente quer de gabine A mesma Tá? Tá na versão P 20 Que é a leito Com os tetos Com o farol de teto Grade Milha E H7 Dupla parábola Tá? Então assim Na parte de iluminação Essas duas belezuras Estão idênticas Outra coisa Que eles estão idênticos Na parte de pintura Grade Grade Aqui, ó Os degrau Paralaminha Na mesma cor Peneuzada, pessoal Michelin também No mesmo esquema do outro Tá? Peneu Michelin Também Uma coisa que eu não estava sabendo Pessoal Que agora já me passaram Essa informação Caixa G25, pessoal Nesse motor No 9 litro Que é o cabeçote individual Por enquanto A Scania não vai disponibilizar Eu achei que estava disponibilizando Porque eu vi na feira Esse Eu vi um com a caixa Mas a G25 Por enquanto No Bitruc Não vai vir Talvez vai abrir aí Essa é a informação Que eu tenho Se eu tiver errado Deixa aí nos comentários Vamos trocar uma ideia Tá? Caminhão, ó Traseira Gente Você olha os dois Da idêntico, né? Teclima original Beleza pura Né? O tanque 240 240 Mesmo esquema do outro lado Tanque do ar lá 80 litros Tá, pessoal? A belezura aqui, ó Tá até enfileirada Aqui, né? Suporte de estepe Original Sistema de suspensão A ar Mas a cereja Do bolo desse cara aqui Tá aqui atrás, ó Pessoal Bitruc Dê preferência Se você vai puxar a carreta Dê preferência Pra vir o original Tá? Cara É muito Bem montado Isso aqui, gente Olha Olha a parte Do Do Da boca de lodo Né? O Rockfinger, né? A Isso aqui Infelizmente, pessoal É padrão, tá? Mão amiga Vai ter que tirar E pôr engate rápido Mas Já vem no lugar Tá vendo lá atrás, ó As duas Tomadinhas Tá vendo? Elas estão com o cabo Enrolado ali, tá? É só soltar Trazer E pôr aqui Tá na medida É só encaixar as duas Tomadas Aqui atrás, gente As tomadas de força Cara Muito bem feito Muito bem montado Tá? Aqui ó A parte de engate Certo? Então O que mudou desse Pra esse É que esse aqui Ele já tá preparado Pra Julieta O cliente Vai pôr uma Julieta Nesse caminhão Tá? Pessoal Com relação Talvez vocês vão falar Porque Esse tá mais alto Do que esse O 360 Tá mais alto O 320 Porque eu levantei A suspensão dele Tá? Se colocar ele Na nivelação Ele vai ficar Nessa altura aqui Beleza? Então, pessoal Caminhão muito bem montado Veio com os pneus Michelin Né? A parte de suspensão A parte de transmissão Mesma coisa Diferencial 308 É um R7680 Diferencial A caixa É uma GRS905 Tá? Caminhão não veio Equipado com sistema De retard Somente freio Motor Tá? Pessoal CRB nesse caminhão Não vem Porque ele é Capessote individual Tá? Parte de cartelizador Nova Versão Euro 6 Está aí Bem bonitona Né? E dos demais Gente É a mesma cor Tudo Não dá nem Pra diferenciar Galera Não dá nem Pra diferenciar 320 320 Ou 360 É a dúvida De todo mundo Qual que você monta 320 Ou 360 Não precisa nem Perguntar Né galera Vamos dar uma olhada Nesse caminhão Por dentro Porque ele tá Show de bola Também Aqui na parte Aqui tranquilo Né? Nessa parte Aqui de configuração Interna Ele ficou Idêntico Ao outro Também Tá? Na parte Opcional Né? A nossa Portinha Lateral No mesmo esqueminha Do outro Tá? Saco de acessório Aqui Extintor Aqui Triângulo Tudo bonitinho Beleza? Aqui A gente tem O controle Também Né? Da suspensão Arta Aqui A gente Também Tem A nossa Mangueirinha Ar Original Que vem É que fica aqui No cantinho Tá? O banco No mesmo esquema Do outro Pessoal Isso aí Ó Mesmo esquema Tá? É Os apoio de braço Né? Dos dois lados O banco Já no modelo É Luxo Né? Não é o super luxo Que tem o ar Né? Mas tem aqui Os ajustes de lombar Ligar o banco Bem bonitão Regular a inclinação Regular a inclinação Do encosto Então assim Ó Parte aqui De painel Também Ó Tá? Os controles Da suspensão Lá Vamos Deixa eu subir Nele Aqui ó Pra gente ver Esse bonitão Por dentro Aqui ó Vamos lá Ó galera Aqui dentro Ó Vamos lá Vamos dar uma partida Nele aqui Vamos lá Dar uma partida Nesse caminhão Gente A chave geral Tá ligada Vamos lá Esperar ele fazer O checklist Do painel Apagou a luz Da injeção Tá tudo ok Bora lá Aí Pessoal 360 em funcionamento Muito parecido Praticamente É idêntico Né? Dos dois Vou dar uma ligada Vou dar uma Regulada no ar Aqui gente Que tá Tá quente aqui Ribeirão Eu não sei Quantos graus Tá? Agora eu sei Ó Vamos olhar aqui Pessoal Ó Ribeirão preto Agora 35 graus Hoje ainda Tá mais ou menos Viu? Hoje tá mais ou menos Porque Ribeirão É de matar O calor dele Tá? É Pessoal Aqui ó Na questão de acessórios Gente Aquela mesma coisa Trava Vidro elétrico Com toques Quatro retrovisores Elétricos Tá? Quatro retrovisores Tudo elétrico Sem preguiça Desembaçador Sistema automático Dos faróis Do caminhão Né? Então aqui A gente tem O sensor bonitão Aqui né? Esse sensor Só tá da luz automática Tá? Do acendimento automático Dos faróis O crepuscular Porque esse caminhão Tá sem o limpador automático Tá? Igualzinho o 320 Tá? Sensor de permanência Em faixa e leitura Né? Lá embaixo No para-choque O radar Do Da frenagem de emergência Isso pra linha Euro 6 Tá vindo Pessoal Tá? Tá vindo como Item de série Bem legal Bem bacana Demorou muito pro Brasil Começar a tomar esse tipo de atitude Tá? Mas tá aí Tá vindo Legal demais Beleza? Então aqui você tem O farol automático Regulado de altura dos faróis Farol de neblina Farol de neblina Traseiro Farol de grade Né? Farol de longa aguance Da grade E do teto Bem legal Parte de sistema De suspensão a ar Caminhão equipado Com painel Prime Galera Então putz Esse painel É show de bola Tem vídeo no canal Que eu explico ele Inteirinho Tá? Aqui nós tem Nossa alavanca de seta Né? Relampejo dos faróis Farol O limpador Tempo do temporizador Né? Pra você regular o tempo Tempo do temporizador Jogador de água Piloto automático Com previsão ativa Né? Todo mundo já conhece Aquele piloto automático Que ele reconhece Até A topografia Até 3 km Pra frente Caminhão equipado Com eco-roll E controle De aceleração Pra trazer mais economia Aí Tá pessoal? Aqui ó Freio motor Com dois estágios Nosso velho Conhecido freio motor Né? Alavanca de seletora De marcha Do Opticruiser Freio de mão dele Pessoal Mas do tipo Manual E aí pessoal Quando ele vem Com a Boca de lobo Lá O caminhão também Já vem preparado Com o freio Do reboque Por isso Que eu falei Pra vocês Lá atrás Vou colocar a carreta Pensa Vou puxar a carretinha Com o pitruque Pede com a boca de lobo Original Por quê? Porque depois tem que fazer Tudo uma adaptação De freio Nesse caminhão Gente Nossa Dá uma dor de cabeça Aí tem que vir Mexer em softs De caminhão Não gente Vai comprar Bitruque Ah Tô com a ideia De colocar uma Uma Puxar uma julieta Com ele Pede a boca de lobo Original Que já vem pronto Igual tá aqui No coinel Continuando É O rádio É o Infortenement Da Scania De 5 polegadas Tá Um rádio Bem competente Gosto bastante Desse rádio Ar-condicionado Tipo manual Assistência Bloqueio TCO off-road Controle de estabilidade Tração Agora tudo no mesmo botão Já expliquei No 320 Lá né Então mudou aqui Mas pra passar ele Pro modo off-road Continua do mesmo jeito Só apertou aqui O caminhão Já passa pro modo Off-road Tá Suspensor Transferência de carga Frenagem de emergência Tá Quando ele tá verdinho Assim Ele tá Ele tá em operação Amarelinho Não Tá Então Aviso de permanência E faixa Frenagem de emergência Ativado E o holding Que é o auxiliar De partida e rama Ativado Caminhão já veio Também Com a Preparado Com tomada de força Sistema de iluminação Convencional Com as luzinhas De cortesias Né Do teto Aqui também Né A luzinha de leitura Então você precisa Acender uma luzinha De leitura É só vir aqui Tá Essa luzinha Clareia Bem aqui em cima Pra você fazer Uma anotação Uma coisa À noite Que você Não queira acender A luz da gabina Pra chamar muita atenção Tá Então tá aqui Bonitão Tem Tem dos dois lados Bem legal Né Sai do USB do rádio Entrada P2 Tomadinha 24 aqui 12 aqui Caminhão Vê equipado Com porta-luvinha O diferencial Que eu falei Do outro É que o outro Veio com o banco Convencional Esse veio com o banco Mesinha Tá pessoal Então Do jeito que ele tá aqui Ele vira uma mesinha Dá pra você pôr as coisas em cima Se você quiser Você levanta Ele Levanta o encosto dele Ele sobra mais espaço Ele sobra mais espaço Também E aqui O caminhão é equipado Com a cortina central Galera E cortina lateral Original Tá pessoal Quando for comprar caminhão Dá uma pensadinha Uma pesquisada Essa cortina não custa cara Fica bem legal Gosto bastante Tá Caminhão Com interclima Original Acabamento excelente Não dá infiltração Bem bacana Bem legal Recomendo também É um item Que tem que pedir Tá pessoal Caminhão No teto Normal Com essa A O Porta malinha Aqui de cima No normal Tacógrafo Digital Agora tem um negócio Nesse caminhão Aqui pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Em homenagem Ao Lucas Do carro chefe Que é bem Galera Para o Lucas Do carro chefe Que pega no pé Das montadoras Que monta carros Sem alça PQP Tá aqui Aí Lucas Até Scania Tem alça PQP Pode cobrar Os caras de carro Tem que pôr Alça PQP Pra ajustar Aqui no banco Pessoa que tem Uma mobilidade Mais reduzida Tem alça PQP Bem da hora Também Um abraço Continua nosso tour Por dentro Da gabina Luz de cortesia Traseira Como o tempo É nossa cama Uma aqui com 80 centímetros De largura Porta-teca Lateral Porta-teca Teto Vai Então o caminhão Tá recheado Tá No mesmo estilão Do outro Certo Alça PQP Para o passageiro Como eu tinha mostrado O vídeo Viu os acessórios Ajudando Olhar Olhar os outros Vídeos Do canal Tá pessoal Diga aí nos comentários O que vocês acharam Desse 360 aqui Ficou legal? Mudaria a cor? Não mudaria? Quero saber de vocês Como é que ficou Tranquilo pessoal? Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau